E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. Vamos fazer uma missão de lançamento da MK-84 e depois vamos fazer uma parte do vídeo como reabastecimento aéreo. Como o próprio título diz aí, lançamento da MK-84 e depois reabastecimento aéreo. Bora lá, coisinha simples, senhores. Já estou com o meu rádio configurado aqui, só fazer alguns ajustes. Vamos lançar duas bombas. Vamos lançar duas bombas e depois um reabastecimento aéreo. Manda o CCIP. Beleza, vamos. Podemos decolar. Ah é, é eu aqui no mapa da Síria de novo. O último vídeo que eu fiz estava dando bug, acabei tendo de voltar para cá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Parece que não vem ninguém, não adianta nada, que a torre não fala nada. Você quer ver? Viu? Ei, desce essa. Não tem ninguém em casa, não? Ah, finalmente, né? Obrigado. Para lá, não tem mais o que fazer. Lançar duas bombas e depois reabastecimento aéreo. Bora lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Maneirar, né? Bora lá. Como o nosso alvo está aqui perto, eu vou manter uma subida de 10 graus constante. Coisa simples, pessoal. Jogar duas bombinhas ali e fazer o reabastecimento aéreo. É, quando tiver de helicóptero aqui, vai ser bom voar ali embaixo ali, né? Muitos prédios, algumas árvores. O helicóptero que vai sair é o QA e depois o Apache, né? Esperamos nós, né? O QA era para ter saído no final do ano, o pessoal pediu mais um tempinho, hein? Agora o DCS vai lançar o Apache. Vamos ver qual dos dois vai sair primeiro. Só ligar o Master Arma aqui. Vai que eu esqueço. E aqui é negócio. Subir, subir, subir. Não sabemos... Parece que tem uma área de proteção aérea lá, ó. Lá no E-Pont 4. Aqui eu estou no 2, vou para o 3. O 4 é o nosso armamento. Você até dó não, pode subir, parceiro. Essas bombas é simples de lançar, mas quanto mais alto, melhor. E o nosso alvo é um alvo conhecido. Aqueles depósitos de munição da fronteira. Aqueles caras que tem nada de fazer ficam acumulando munição na minha fronteira. A partir desse ponte aqui, ó. É território inimigo. Bem no meio do lago. Eu acho que é um lago, né? 20 mil pés. Já está bom. Já vou mudar o Waypoint aqui para facilitar a minha vida. 16 mil pés. 16 milha e 20 mil pés. Vou lançar duas bombas. CC e P. Vamos ver quem é que vai estar nos incomodando lá nós que a gente descer. Seja o que for, eu tenho que lançar a bomba, parceiro. Nove milhas. Oito milhas. Vou começar a descer com cinco. Aqui, ó. Vamos descer com cinco. Ok. Descendo. Olha o nosso alvo lá no solo. A foto de satélite indica que é aquele prédio lá Já vou trocar para o próximo endpoint Já estou com o alvo à vista É, esse mapa nessa hora aqui é uma beleza Você enxerga qualquer coisa lá embaixo Eu quero ver a noite Não vamos ter que descer lá embaixo não, pessoal Vamos jogar duas bombas daqui mesmo Bomba descendo Opa, tem um triple A ali Na mosca Ih, não vai nem incomodar Olha lá, paiol de munição Como sempre, esses caras é foda, não aprende mesmo E tinha um triple A lá, se eu descer mais um pouco ele cortava a minha asa Bora Até o endpoint 5 passou dali Já estamos em casa Ou seja, na metade do lago para lá, estou em casa Pronto, alvo destruído Não sobrou nada lá Enquanto isso, vamos configurar o nosso avião Então, o Otakar O Otakar É É 33 X Avia o Otakar Vamos aumentar esse radinho aqui E aqui, vamos mudar para TCN Ele está à nossa esquerda A 36 milhas Vamos trocar Olha o rádio Preset 18 Ele está à nossa esquerda A não ser que altura Espera aí Marco Marco 1 1 Dodge 1 1 Requestra Rejoitado Ai, Marco Que nominha, hein? 1 1 Marco 1 1 Procedo Precontact 17 2000 2002 00 Ou seja, é 17 mil pés Velocidade de aproximação 200 7, hein? 17 mil pés Vamos subir Vamos ver o que vai dar isso Olha, ele está na nossa frente ali Ele está vindo para cá, filho Ok Já estamos dentro de casa Vamos ligar as luzes de navegação 17 mil pés Estamos com 7 Vamos colocar 9 mil libras Ou seja, o tanque cheio dá 9 mil libras Vou precisar mais de você, amigão 12 mil Tem que subir para 17, filho Ele está à nossa direita aqui Olha lá Esse mosquitinho aqui Ele está à nossa direita Senão ele vai passar 17 Que distância 10 milhas Cadê você, parceiro? Não estou te vendo Mais para a direita 8 milhas 8 milhas Não estou vendo Ah, já vi Ah, oi ninja Aqui, olha No amarelinho aqui Espera aí Me prepara Então nós ligamos Então nós ligamos isso aqui Já está à vista Armamento Desligado 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 Todo mundo sabe Que o F-16 Reabastece rápido Porque não é cesto É a lança Então o combustível Desce Que nem uma beleza Vamos ver O que vai dar aqui Só espera que não esteja lento demais O que é que eu falei Opa 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 Nossa senhora Que vergonha Fazer o que, né Todo mundo erra Ai, ai, ai Se tivesse no esquadrilho O 0-1 já estava puxando a sua orelha Que porra é essa aí Lá no brief Nós não tinha combinado Que você não ia fazer isso Opa Cadê você A minha esquerda Parece que ele deve estar fazendo Uma curva Quase sumiu de vista Quatro milhas Já sumiu na capoeira Aquele aqui Pera aí Deixa eu dar uma acelerada Se não ele some Ah não Ainda tem sete mil libras Ainda De boa Só avisar que eu estou aqui É Começou bem Eu tenho Começou bem A cor que esse trem está aqui Fih, ó E nem a sombra não, ó Ei, desce Opa É, estou achando que hoje não é meu dia não Tô achando que alguém vai cortar minha asa Viu Esse cara está lento demais Não Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá Crianças Não façam isso em casa Não façam isso em casa Não façam isso em casa Ah, meu Deus do céu Esse vai ficar bonito mesmo Vai ficar bonito isso Passei duas vezes avião tanque E de se brincar Vou passar de novo Duas vezes Tá certo, Paulo Roberto Bora lá Eu acho que 200 é baixo demais Eu acho que eu não regulei a velocidade certa do cara Vamos ver se dá, né Já estou gravando mesmo Bora lá, pessoal Agora é o reabastecimento aéreo O avião tanque mandou me aproximar a 200 Eu acho que não dá não Mas fazer o que, né Ele disse que é 200, né Ah lá, ó Não vai dar Não vai dar Não vai dar Mas ele disse, né Fazer o que Bora lá Vamos ver o que vai virar isso Que é isso Isso é a hora de ligar botão Esse Ready Precontact Return Precontact Bora lá Bora lá Vamos ver o que vai virar essa bagaça Alô Tô aqui, ó Autorizou, não Opa, beleza Tô liberado Vai, 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 vai Vamos ver se a gente consegue reabastecer nessa velocidade Vamos ver se a gente consegue reabastecer nessa velocidade Aqui não tem jeito, pessoal É oia lá nas luzes ali de orientação E acha um ponto de referência aí Pra ficar parado A luz da esquerda Pra cima e pra baixo Da direita pra frente e pra trás Geralmente a visão é ruim mesmo A altitude já tá certa Agora eu tenho que ir pra frente Pegou Solta, ó Contact You're taking fuel Soltou Problema, não Conecta de novo aí, cara Tente subir, filho Tem de subir, você tá baixo Tô com medo de bater nele aqui, filho Só Mas já acabou, filho Naquele Conecta, desconecta Conecta, desconecta Já acabou Mas se ele falou, né Quem sou eu pra duvidar É, agora é só voltar pra base Que por sinal Eu tô Bem em cima dela Não, um pouquinho pra direita Bom, senhor Mas não vou pausar não É só reabastecimento aéreo Apesar que tenha sido curto A próxima vez eu vou colocar Três tanques de combustível Aí vai ser uma eternidade, né Espero que tenha sido útil Valeu Fui Esquece de dar o joinha E assinar o canal não, pessoal E aí E aí E aí O que é isso?